Forma correta de pilotar durante os treinos, professor Elton Mafra aqui da Mafra Consultoria em grande parte das vezes dos treinos, em Z2, em Z3, aqueles treinos mais leves, os atletas eles não pilotam da maneira que deveriam o que eu quero dizer? A forma como a pessoa conduz a bicicleta, a troca de marcha, as vezes que pedala em pé é muito distante daquela que ele faz durante a competição aí quando chega na competição, começa a ter cãibra, desconforto, as vezes a intensidade ele não consegue suportar mas isso está muitas vezes relacionado com a forma que ele pilotou durante os seus treinos e principalmente os treinos leves então o que eu quero deixar para você a partir de hoje, naquele treino mais leve, pense que você tem que ser o mais rápido possível dentro daquela intensidade, pilotando, pensando que você tem que dar velocidade na bicicleta vai melhorar a qualidade dos seus treinos, valeu? coloque em prática, depois fala para mim o que achou e você já faz isso também